A sensação foi uma realização pessoal, porque eu acho que a vida é feita de etapas. Os Jogos Pan-Americanos eu sabia que era uma etapa antes das Olimpíadas, que era muito importante eu ganhar para eu conseguir uma confiança, ter real e chance de briga para uma medalha olímpica. Foi incrível, eu nem lembrava do dia do meu aniversário, eu só queria a mesma medalha. Como eu queria tanto, na hora que os árbitros confirmaram a minha vitória, eu não acreditei que a medalha era minha, não acreditei que aquilo estava acontecendo, ainda duvidei que aquilo tudo era realidade. Até hoje foi o maior adversário, é uma lenda dentro do esporte, dentro do judô, mas atualmente tem uma grande pedra no caminho, que é o Richard Sobirov, que foi eleito atualmente o melhor judó que é em ação nesses últimos anos. 2016 a expectativa é treinar bastante, galgar mais um lugar acima do terceiro lugar e quem sabe buscar o outro.